Oi gente, tudo bem? Hoje é quarta-feira Chegou quarta-feira, amanhã já é quinta, depois é sexta-feira e acaba a semana, né? E quero falar pra vocês, deixar o like, ó, gente, acabei de arrumar o meu cabelo Meu cabelo tá tudo alcançado, deixa o like, comenta aqui Quero mandar um beijão pra Li É agradecer pelo presente que ela mandou, gente, lá de... eu esqueci o nome do lugar, mas tá ali na caixinha E, gente, o que aconteceu? Ontem, que foi terça-feira, eu gravei minha rotina noturna pra vocês E o que aconteceu? Quando eu fui passar no computador, que eu tava falando pra Li no WhatsApp Gente, como eu falei pra vocês, o teclado do meu computador eu derrubei em leite E ele ficou totalmente bugado, assim, sabe? Totalmente fora da casinha E eu tenho que tomar muito cuidado com o arquivo de câmera agora Por que que aconteceu? Ele ficou meio doidão ali, o que aconteceu? Ele apagou tudo, tudo, todos os vídeos da câmera que eu tinha gravado pra vocês A rotina que vocês tanto pede de noite, gente Eu quase nunca gravo mesmo de noite, difícil gravar, né? Gravei com tanto cuidado a minha jantinha, eu ali, sabe, rotina, sabe? Gravei o presente que a Li mandou, que é uma brusinha da Mini Amarela, gente, coisa mais linda E eu tô lavando ela agora, mas assim que secar, eu mostro no corpo como ficou ali Deus abençoe grandemente, continuo te abençoando Porque você já é uma mulher abençoada, uma mulher guerreira Nossa, gente, eu li a história dela, ela mandou uma cartinha especial pra mim A cartinha tem dois lados, super grande, eu amei Gente, eu amo cartinha Quando vocês vão mandar alguma coisa, manda cartinha junto Eu amo cartinha, nem se for digitada, impressa lá no computador Me manda, sabe? Eu vou amar ler, vixi, eu amo ler Tá cheio de mosquito, como vocês podem ver, ó Isso, ele corta Mas é isso, Li, daqui a pouco eu experimento, tá? Mas eu vou gravar minha rotina durante o dia pra vocês, tá? Como que é, gente? É bem corrido E sexta-feira eu vou ficar com meu sogro no hospital, né? Que ele tá internado lá Daí eu vou ficar lá com ele Mas é isso Eu vou gravar isso pra vocês Tá bom? E esse vídeo vai hoje ainda, gente Não sei como eu vou fazer, mas eu vou ter que virar uns 30 aqui Porque eu gravo um dia antes e paro um dia depois, né? Como eu pagou tudo antes Gente, que dó O vídeo ficou tão legal Mostrei meu franguinho que eu tinha feito Que vontade de chorar, gente Mas fazer o quê? Quem é youtuber sempre passa por isso, né? Ó, agora eu tô arrumando a minha cama, ó Tô arrumando a minha bela da minha cama Esse aqui foi a minha sogra que fez Minha cunhada, eu tô sonhando com cunhada Aqui, essa capa de colchão, ó, tá vendo? Tô dobrando aqui Vou tirar tudo isso aqui pra lavar, tudo Peguei o edredom da Maria pra lavar Peguei uma cobertinha dela pra lavar Eu vou lavar aquilo ali pra lavar lá na minha mãe Que lá a minha mãe é a máquina que faz tudo Vou lavar não só aquilo ali Essas duas cobertas aqui, ó Porque tá sujo Tá sujo já Vou tirar tudo assim pra lavar hoje Olha o tempo aqui, gente Tá nublado, ó Mamãe, eu revo a fomeira de frio Ah, tá fomeira de frio? Tá nada, tá um calor, gente Vocês veem que eu tô Quando eu tô assim, de brusinha Assim, pode ser que tá um calor Eu sou difícil, gente Eu sou bem frianta mesmo Se eu tiver assim é porque tá calor, entendeu? Mas é isso, gente Tô tirando as coisas aqui, ó Pra lavar hoje Meu pai não tá aqui Não tá aqui Meu pai não tá mesmo Vou dobrar essa coberta Vocês gostam de ver eu falando, né? Não gostam de ver nada correndo Gente, mas tem hora que não dá tempo, sabe? De eu começar o vídeo falando Ou sei lá Não dá tempo E quero muito que vocês vão no canal Da Minhas Duas Pasterias, tá? Que é casada há 15 anos de realidade E da Receita da Flávia E quero agradecer a todo mundo Que foi no canal delas, né? Já se inscreveram Nossa, gente Fico feliz Quando indicam alguma coisa Vocês vão lá Ajuda, assiste, tá? Muito feliz mesmo E se você quer fechar parceria comigo Entre em contato no Instagram Ou por e-mail também Pode me mandar e-mail Com e-mail, gente Eu vou deixar aqui na tela Pra vocês que não tem rede social Que garanto que e-mail vocês têm Essa coberta aqui Eu vou falar pra minha mãe lavar pra mim Eu vou levar lá hoje Essa E aquela ali Eu vou deixar lá Gente, porque assim Vai ficando suja, né? Ficando pedida, né? Então Essa aqui também, ó Gente Tem uma barinha, não sei Cuidado, filha Cuidado de derrubar Não derruba Cuidado de derrubar a câmera Derrubar dentro ali Ó, gente Vou levar essas duas pra lavar Ai, minha mãe Tira uma mãe aqui Vai ter que cuidar Cuidado de tampar o áudio Tira o dedinho de baixo Aqui, ó Aí Gente, daí eu vou levar Olha a mamãe Eu vi a mamãe assim Eu vou levar essas duas cobertas aqui, ó Pra lavar na minha mãe Aí você vem atrás da mamãe Vem aqui atrás da mamãe Deixa Deixa a mamãe segurar Desce Como que eu vou passar aqui, gente? Ó, se o áudio estiver tampando É porque Ai, ai Mas tem que filmar a mamãe Não tira Colocar a mão no áudio Tira a mão daqui Levanta pra ver a mamãe Isso Vem aqui Gente, eu vou deixar a cobertas aqui na sala Tem uma camerinha de uma Coisa bem fofa Aqui, ó Aqui, amor Ó Aqui Pra poder A hora que eu for Na na minha mãe Aqui que a mamãe Como que os outros Me viu For lá e Né, já pegar e já levar Eu não vou colocar não Ih, deixa a mamãe mostrar um negocinho aqui Ó, tem todas as cobertas aqui pra lavar Essa aqui, ó Essa Essa aqui E essa aqui pra lavar, gente Mas eu vou levar essas duas por enquanto Não Agora, pô Vou tirar a roupa Na verdade as peças Íntimas Primeiro eu bato elas Né Primeiro a água, assim Né Pra depois bater as outras Eu faço assim, né Vocês podem fazer diferente de mim Porque Né Acho que limpa mais E Eu tô gravando um vídeo assim Por quê? Deu lavando Deu falando Porque vocês gostam demais Tá bom, amor Maria tá brincando com a moeba Lindo de olho Né Por quê, gente? Limpa mais, sabia? Faz esse teste na casa de vocês Eu sempre preso assim Que dá bem cuidado, né Isso e tá Mas é isso, gente Tô gravando aqui Que isso é óspero Né Mas é isso E é isso Eu tô tirando Gente, enrola muitas coisas, né Um enrola na outra Vixe, vixe Nossa A gente leva Coelho de água Começar a fazer almoço Daqui a pouco Eu vou temperar frango Fazer Eu vou mostrar igual eu fiz onde Na janta Na rotina de onde Que não deu Né, pra ir Porque apagou tudo sozinho Ai, gente Que coisa, né Fiquei envoltada Mas tudo bem Acontece direto, vixe Daí eu vou mostrar o franguinho Que eu fiz Eu coloquei, gente Sabe o quê? No frango Laranja Caldinho de laranja Gente, eu quero mandar um beijo Um beijo pra todo mundo Mesmo Ai Que me assiste Todo mundo mesmo Mesmo aquelas pessoas Que nunca comentou na vida Que não gostam de comentar Sabe? Beijo pra vocês, né Que estão aí do outro lado Que me assistem Eu não me imagino Quem me assiste Eu sei que assiste A pessoa que comenta, né São alguns comentários Assim É Que tem fotos também Um se não tem Deus foi perdido também Mas, gente Muito obrigada A todos vocês, né Que me assistem Deus abençoe vocês Por estar sempre comigo E eu vou mostrar a blusinha agora Que eu lavei Pra vocês, né A blusinha que a Aline me mandou Tá bom? Ó Se você quiser, gente Olha Me mandar Coisa Pra mandar Qualquer coisa Vixe, isso é simples, gente Qualquer coisa que eu recebo Meu coração transborda de alegria Oi Mãe, eu quero comprar Olha só, gente Eu lavei ela, ó Eu quero comprar um É da Minnie Ficou certinho Ficou perfeito Oi Mãe, eu quero comprar Um pacote De De Massinha Tá bom A Marie que comprou Um pacote de massinha Gente, ficou perfeita Em mim Essa blusa Ela adivinhou Nossa Mulher, assim Número Número P Ó Perfeita Arrasou, amiga Você arrasou Arrasou, arrasou Agora eu vou pôr Mais um pouco de roupa Pra não lavar Gente, tem tanta roupa Eu acho que eu vou lá Eu vou pôr esse aqui hoje Agora Escobertorzinho da Marie, ó Tá vendo? Aqui E esse Esse dedão Eu falei pra vocês, ó Que eu vou lavar ele Não sei se vai dar certo, né Eu vou tentar Eu só vou vestir Eu arrisco muito Essas coisas, gente Vamos ver se vai dar certo Tô segurando muito embaixo Gente, não sei se vai dar certo Eu já lavei uma vez, né Mas Não sei O remedio não dá certo Eu quero que seque ainda hoje Isso aqui Que é o único hidradão que eu tenho Gente, não tem mais hidradão Isso aqui é o único que eu tenho mesmo Eu gosto de cobrir ela com o hidradão Sabe? Eu não gosto muito quente Pelo menos agora Nesse calor, sabe? É um negócio geladinho gostoso, né? O hidradão Aí, tá batendo Graças a Deus Eu não consigo lavar na mão, tá, gente? Tem gente que lava na mão Mas eu não consigo Mas é isso, gente Agora eu vou Ó, que me espera aqui Muita coisa ali na pia O franguinho Tem o arrozinho que tá pronto O feijãozinho Que eu já temperei ontem Cozinhei ontem Mostrei tudo na rotina de ontem, né? Mas apagou Fiz o quê? Ó Ai, tem o aqui que eu tô esquecendo, ó Pegando isso aqui pra lavar Mas ficou assim Daqui a pouco eu venho colocar, né? As coisinhas na cama Pegar os lixos agora, gente Pra jogar fora Oi, Maria Lixo e mais lixo Oi Tá bom Ó Vou jogar o restinho desse mescal aqui, ó Tá vendo? E Vou jogar a latinha Eu não guardo, gente Porque no começo do casamento Eu guardava todas as latinhas De nescais Que vocês poderiam imaginar Eu juntei os três sacos Sabe aqueles sacos de lixo preto? Mas lotado dessa latinha O que eu fiz? No final eu joguei tudo fora Eu ficava com dó de jogar Vocês acreditam que eu fazia isso? Ai, gente Eu parei com essa mania Porque é só juntar o lixo dentro de casa Teve até uma vez uma leitora Que falou que eu juntava Não sei o que é dentro de casa Mas eu entendi outra coisa, né? Aí depois que eu fui entender Que era É É prazo de vida, né? Ela falou Juntar essas coisas E é mesmo, gente É prazo de vida Eu só guardo a lixo, Deus me livre E vou achar mais coisas, né? Pra jogar Alguns Alguns taferzinhos Que eu guardo de coisas, sabe? Acho que não tem, não Gente, guardava até aqueles Sabe aquelas caixinhas Que vem chocolate? Guardava Tinha dó de jogar Vocês acreditam? Deus me livre Acho que é só isso mesmo Agora eu vou pegar o lixo do banheiro Gente, já é dez e pouco da manhã Hoje é quarta-feira E eu que estou atrasadíssima Com as minhas coisas Estou esse lixo, gente Eu vou deixar jantar mais Quer dizer, assim Eu enfio mais um pouquinho no fundo E deixo jantar mais um pouquinho Depois eu lavo o outro, tá, gente? Ó, pra que jogar o lixo desse? Tá vazio Não vou nada Não vou jogar nada, pô Não vou mostrar o lixo Porque não se deve mostrar o lixo, né? Mas eu vou Acho que é só o lixo da pia Que eu vou tirar Oi Da pia eu não tirei Aqui é o lixo da pia Gente, minha rotina é essa Acordo cedo Cedo não É, cedo eu acordo Tomo café da manhã E volto a dormir Eu tomo café com minha esposa, tá, gente? E o que eu faço? Depois eu acordo Arrumo a cama Eu vou... É, quando tem roupa lavagem Eu vou arrumando a roupa lavagem Gosto que vocês viram Vou tirando as coisas da cama Vou fazendo tudo assim, tá? Pra ficar... Pra ficar tudo... Agilizado, né? Então eu já vou fazendo tudo isso E tem uma bacia de água Por isso que eu não tava achando essa bacinha, gente Na verdade, aquilo ali Era um negócio de fazer bolo Mas vai que assim Foi ficando velho Sabe? Encardido Daí eu peguei E coloquei lá fora Pra não usar Ó Eu não tava achando E olha onde tá Debaixo da minha cama Pra umedecer o ar Umedificar o ar, né? Porque eu tenho que comprar Aqui um negócio, né? De umedecer o ar Então, gente Vamos jogar o lixo no lixo Eu queria tanto Fazer um bolo de banana hoje Gente, bolo de banana é vida Ai, que delícia Eu vou jogar aqui, ó Depois o meu esposo Chega e joga no lixo Vou pôr dentro do saco, ó Fica tudo aqui Mas depois vai tudo Pelo saco de lixo Preto Gente Não sei se vocês vão ouvir minha voz Porque vocês estão entrando o negócio Agora eu tô enxagando o edredom, ó Eu não vou colocar amaciante nele Porque, gente, é ruim, né? Você tá dormindo com aquele cheiro De amaciante no nariz Então Não Negativo Não vou pôr, não Aí eu vou enxagando ele assim, ó Não dá pra vocês verem, né? Vou deixar vocês aqui, gente Não tem sumo, vendo? É ruim não ter tripé Mas eu vou deixando assim, ó Vou enxagando aqui, ó Assim Eu vou jogando aí do outro lado Pé enxaguado É difícil enxaguar, hein, gente? Assim Eu queria pôr na centrífica Jogando água Mas assim, não sei Mas depois eu vejo o que eu faço Vou enxaguar mais melhor Só vou dar uma acertadinha aqui Porque, gente, é muito pesado Deixar pro meu esposo Meu esposo me ajuda também, gente Você acha que não ajuda, não? Pensando que esse Homem me ajuda também Me ajuda e não fala nada, gente É um Maravilha Vou enxaguando aqui na labuta, pô Vamos aqui ajudar eu, ó Tem bastante coisa que vocês fazem aqui comigo Gente Fica cheirosinho, né? Meninas Lavei toda a louça da pia, ó Já vou guardar Agora eu vou fazer assim, ó Não sei se vocês fazem isso Eu fervo a água e jogo na esponjinha Não estraga, tá, gente? Ó O restinho eu jogo aqui, ó Agora eu vou começar a cortar o frango, né? E cozinhar só um pedaço dele Ó Aí o arroz tá esquentando aqui Tem um pouquinho de carne de ontem Mas eu vou fazer mais Feijão já tá aqui Coloquei água fervente nele, ó E a panela tá secou, né? Eu ia falar que tá secando Mas já secou, ó Pra fazer o frango Então desligo ela E cortar o frango Vou mostrar o temperinho que eu fiz caseiro Tem falada pronta de tomate, ó De ontem da janta E vou mostrar o temperinho caseiro que eu fiz, ó Vocês podem pôr o tanto de cebola verde que vocês quiserem O tanto de cabeça de cebola que vocês quiserem E o tanto de alho que vocês quiserem E olha o a gosto, tá, gente? E sal também Uma pitada de sal Eu coloquei sal, deixa eu ver Sal do Himalaia, eu acho que eu coloquei Ou sal branco Não tô lembrando muito bem Mas pode ser qualquer um dos dois, ó Ficou assim o temperinho, ó Eita, caminhão É o caminhão lá em cima, gente Ó, que delícia Agora eu vou pôr ele ali no frango Pra aprender com o YouTube Com a menina que faz vídeo, ó Que delícia E vou, eu trago na boca, gente Cheirinho disso aqui Agora eu vou temperar meu frango Olha a minha saladinha de tomate Tá aqui, tá bem geladinha Mas eu vou deixar aqui no cantinho Almoçamos, meninas Ah, eu fiz o frango lá Nem mostrei pra vocês, né? Mas ficou bem gostoso, gente Ficou igual aquele que eu fiz no almoço Que eu fiz lá no vlog Fazendo almoço Eu coloquei cebolinha Ficou uma delícia O temperinho natural Que eu mostrei pra vocês E agora Vou lavar a louça Olha só o que me espera aqui, gente Louça Três panelas E esse fogão lindo pra limpar Eu tiro tudo, gente A única coisa que eu não faço Mesmo Lavar isso aqui sempre Eu não lavo Quase nunca eu lavo isso aqui, ó Tá? Gente, eu não lavando Ó, ele já tá agastado, ó Quase meio furando, sabe? Imagina só se eu lavasse tudo isso aqui Eu não tinha mais, não Aí eu lavo esse aqui Esse aqui Só menos esse aqui, ó E esse O olheiro, né? Que tá? Aí eu vou limpar o fogão Ó, que sujeira que ele tá E a roupa Já lavou a máquina, ó Já tirei o Água de dentro dela Agora só falta torcer uma Que tem no tanque E Terminei meu serviço Terminei nada, ó Tem que limpar a casa ainda Pô, do céu Tem que limpar o banheiro Fazer um monte de coisa ainda Mas vou mostrando pra vocês Vocês vão me ajudar, não vão? Olha meu fogão, gente Como ficou limpinho Daquela hora que eu mostrei pra vocês Que ele tava sujo Ó, limpinho, limpinho Agora eu só vou lavar os botãozinhos dele, ó Né? Que tá aqui Que tá aqui já, ó Eu vou lavar Ó como que suja, gente Olha que isso aqui Eu lavo todo dia, hein? Ó como que suja Ó, gorduras Meninas, tô limpando meu micro-ondas Essa mancha eu não sei, né? Porque ela não sai de jeito maneiro Se souber um jeito, me fala aí, ó Eu tô passando com desengordurante, né? Esse aqui, ó É muito cheiroso E, gente, ele limpa super bem, tá? E tô passando agora o paninho Eu passo um pinguim de nada dele, gente Não é muita coisa não Só um pinguim Ó, tô limpando aqui, ó Essas beiradinhas, né? Essas beiradinhas aqui Que entra poeira Essas coisas Tô deixando ele bem plim Bem plim, assim Sem mancha de nada Eu limpo bem aqui, ó Onde a gente mais pega, assim, né? Mas é isso, gente Tô aqui Vocês estão gostando dessa rotina minha? Pra quem não sabe Eu moro numa chácara, né? Minha rotina Numa chácara Na minha casa, no caso É uma chácara, né? Como vocês podem ver Tem pé de café Tem casa pra lá No mesmo quintal, né? Que é da dona E pra lá Que é do filho dela Mas é isso, gente Eu vou encerrar pra aqui Beijos No coração A gente sempre Comparte o WhatsApp Beijo pra você E pro Miguelzinho, gente Ó, tem o Miguelzinho De três aninhos, tá? Beijo no coração Beijo pra todo mundo Que me assiste Deus abençoe vocês Comenta aqui Me acompanha no Instagram, tá? Tchau Tchau